Qual é a questão? A questão aqui é qual é a atitude que o presidente toma diante da notícia reiterada. O que eu vi naquele caso, como em muitos outros, foi, infelizmente, o presidente elogiar o corrupto, passar pano para o corrupto, como diz a juventude, e passar esse sinal horrível de que corrupção que importa no Brasil. E era só isso que eu gostaria de fazer. Eu estou aqui do lado do presidente da República, sabe? Fui ministro do Lula, que se ausentou porque acha que não é importante dar satisfação para ninguém. E eu não quero que as pessoas entendam que eu estou atacando um ou outro. Não é isso. A questão é a devastadora consequência da corrupção, premiada pela impunidade, na destruição da confiança do nosso povo, na democracia e na política, que é a sua linguagem. Essa é a minha angústia. O Brasil botou na cadeia dois presidentes, Temer e Lula, caçou dois presidentes, Collo e Dilma, e está desmoralizando o outro presidente. Não é possível que a gente não entenda que essa modelagem está errada. E é isso que eu quero me propor. Sair, sabe, dessa futrica que não bota comida no prato de ninguém, porque é o que mais me dói, que não gera emprego, para a gente discutir alternativas práticas. E esse país tem generosas possibilidades. Procure conhecer cirotv.com.br, porque hoje eu tinha vontade de, sabe, de detalhar os projetos. E, infelizmente, corrupção, 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 corrupção. Comentário, candidata Simone. É isso, gente. Na realidade, a corrupção, ela mata. E aquele que sabe que está acontecendo corrupção no seu governo e não toma nenhuma providência, é responsável. Aquele que não demite sumariamente o seu ministro, que está envolvido em escândalos de corrupção, é tão omisso quanto, é tão responsável quanto. Não tem corrupção? Eu estava lá na CPI da Covid. Eu vi, eu tenho provas. O contrato da Covaxin, quando autoridades do Ministério da Saúde perderem foro privilegiado, eles vão responder na Justiça. Lá no Ministério da Educação, tem dinheiro, denúncias de dinheiro em pneus sendo distribuídos. Mais do que isso, já que nós estamos... Eu peço desculpa, o tempo acabou. Réplica, candidato Ciro. Eu lhe dou 10 segundos, senadora. Conclua. Eu agradeço, Ciro, mas você tem certeza que vai falar melhor do que eu. Obrigada. Não, apoiada, certamente falará melhor do que eu. Mas deixa eu dizer, veja, o Brasil, brasileiro meu irmão, brasileira minha irmã, pagou no governo Bolsonaro, nos últimos 12 meses, 500 bilhões de reais. Toda pancadaria merece o Jair Bolsonaro e o padre Queimão está zangado com isso e tal, não sei o quê e tal. Não, zangado não, reclamou. Mas deixa eu dizer para vocês, esta é a mais profunda e grave corrupção brasileira. Do Lula para cá, o nosso país tirou do seu bolso, irmão brasileiro, 7 trilhões de reais só de juro. Você imagina, 7 trilhões de reais faria do país um grande país de classe média se não fosse esse orgânico sistema corrupto que domina o Brasil. Esse é o ponto. Não é Chico, Maria ou Manel. Obrigado. Obrigado.